Eu vou despachar os dois até o inferno. Não! Me solta! Me solta, ferrata, que eu vou acabar com ela! Eu vou acabar com você, sua maluca, eu vou pegar você inteira! Eu vou dar um tiro nessa sua cara maldita! Me solta, eu vou acabar com vocês! Me solta! Você tá acabando de lá atrás? Olha aqui, eu vou acabar com a felicidade de vocês! Me solta! Não vai nada comigo, hein? Me solta! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Não! Ferraço! Eu matei o Ferraço! Meu Deus do céu! Tomara que o Ferraço se salve dessa! Ele tem que se encontrar comigo em Paris! Não, 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 eu vou voltar! Eu vou voltar e vou matar aqueles dois! É isso, é isso, é bem melhor! Bem melhor! É isso que eu vou fazer! Eu vou pra Paris! Eu vou pra Paris! Vou! Vou! Eu vou! Você vai ficar entrancada aí! Abre! Abre, mãe! Mãe! Sou desgraçada! Abre! Abre que isso é crime! Abre! Isso é cálculo privado! Eu não vou abrir, Silvia! Eu sou sua mãe, eu posso manter você presa! Eu tô te presa! Abre essa porta! Você tá fora de si! Abre! Ai, meu Deus! Meu Deus, ela tá quebrando o tempo! Abre! Abre! Abre, por favor, eu quero ir embora! Eu nunca devia ter visto! Nunca, nunca, nunca! Abre! 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 Silvia! Mãeira! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Mãeira! Não, mãe, não chora, não! Paris, são só dez horas de voo! A senhora vai visitar, não vai? Vai! Perdei! A ambulância, você deve ser da clínica, né? Mãe! Estão anunciando meu voo! Meu Deus, já tá partindo, mãe! Paris! 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 Estou pronta para o meu close, Mr. Maia! Por aqui, por favor! Ela é a primeira classe do avião! Se não for a primeira classe, eu não entro, eu não viajo! Eu não viajo! É a primeira classe, sim? Vai lá atrás! Que bom! Porque classe executiva é um horror! Eu adoro! As cadeiras são pequenininhas, a comida é igual classe econômica, um lixo! Um lixo! Daqui a dez horas, até isso, no aeroporto de Chalet de Goura, em Paris! Tudo tão civilizado, tudo tão perfeito! Era o nosso, seu pai! Mas eu não tenho ninguém para me servir nessa droga de avião! Por quê? É o fim da picada mesmo, né? Primeira classe já tá com serviço de bordo igual à classe econômica! Lá, 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 lá! Era o moça! Querida, champanhe! Lá, 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 lá! Era o moça, querida! Champanhe, se você quiser! Lá, 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 lá! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.